Olá, hoje nós temos uma grande novidade para vocês. Estamos fazendo aqui na Clínica Fisio Beauty a terapia orto-molecular, que é um tratamento que através de uma avaliação analisamos as deficiências do teu organismo e fazemos uma reposição de minerais e vitaminas, transcutando de uma forma através da pele. Estamos lançando então aqui na Fisio Beauty o Pernas em Evidência, que é um tratamento orto-molecular que trata celulite, gordura localizada e flacidez com a reposição dos minerais pela pele. Aqui na Clínica Fisio Beauty vocês encontram todos os tratamentos faciais, corporais e depilação definitiva. Dentro dos tratamentos faciais nós possuímos a limpeza de pele, o pilim de cristal, os pilims orgânicos que é muito interessante fazer nessa época do ano para clareamento e rejuvenescimento e o derma roller, que é uma grande novidade, que é o microagulhamento. Já os tratamentos corporais, nós possuímos vários tipos de massagem, como drenagem linfática, massagem de relaxamento, aparelhos como mantos, vibrocel, corrente russa e os aparelhos de alta tecnologia, que é o criolipólise, o ilipo e o power shape. Lembrando também que temos a depilação definitiva e que nós possuímos um grande diferencial. Nós trabalhamos com a luz intensa pulsada e com o laser de alexandrita. Outra grande vantagem da nossa depilação definitiva é que o nosso laser é praticamente indolor e normalmente você faz um número menor de sessão. Nós temos uma super dica para vocês hoje aqui da Clínica Fisio Beauty. Para você que já está com uma viagem marcada e quer um tratamento super rápido e com resultado super efetivo, nós temos o criolipólise. Venha fazer uma avaliação gratuita conosco e saber mais sobre esse tratamento. A Clínica Fisio Beauty fica na Avenida Majorne Cássio, número 1811. E o nosso telefone é 3721-1256. E aí Tchau, tchau